Se comporta, hein? Nome? Borges Iker Borges. Você é uma pessoa segura? Eu acho que sim. É, bastante. Digo, tenho os meus momentos de fraqueza como qualquer um, mas sou seguro. Muita gente diz que você ganha graças à sua equipe. O que acha disso? Eu acho que minha equipe tem grande responsabilidade em tudo que eu faço. Mas eu acho que o mérito maior mesmo é sempre para quem corre, para o competidor. O Max é seu amigo ou seu concorrente? O Max é... Olha, o que ele respondeu. Porque, é, somos amigos, mas nós competimos também. E bastante. Você se prepara para perder? Perder? Eu não sei o que é isso. Pergunta isso para o Max. Como você é na sua vida e como é na pista? Na minha vida, eu tento ser a melhor versão de mim mesmo. E na pista, eu definitivamente sou a minha melhor versão. Você passa muito tempo com a Roxy. Ela é sua melhor amiga? Rola alguma coisa? Bom, a Roxy é uma ótima mecânica. Na verdade, eu a admiro muito e gostaria que ela trabalhasse para a minha equipe. Mas não rola nada. Você tem alguma história que te represente? Que me represente? Tantas. Tantas. Mas eu não poderia te contar uma em especial, sabe? Porque nas pistas, muitas coisas acontecem. Uma conquista. Uma conquista? Entre todas as que eu tenho? Bom, eu acho que seria ser o melhor piloto para o Orman Rivera. Certo? Pronto, terminamos. Não temos mais nada. E se quiserem saber mais alguma coisa, podem me perguntar. Aproveitem que eu estou aqui porque eu tenho muito pouco tempo e tenho que treinar. Mais alguma coisa? Bom, o Iker, para mim, é muito especial. Porque ele não necessariamente tem maldade no coração. Ele só é uma pessoa muito competitiva. Ele quer ganhar. Ele precisa ser reconhecido. Porque, bom, com o tempo, vão descobrindo que ele tem um passado muito particular, de muita humildade. E, então, eu acho lindo que, através do esporte e da competição, ele consiga mostrar essa qualidade que tem. Na verdade, isso é até admirável. E eu gosto muito disso no meu personagem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.